Vamos falar um pouquinho mais de infecto dentro do INEP, e agora a gente vai falar das doenças negligenciadas. Então, em geral, a prova do Revalida, ela cobra doenças negligenciadas, como outras provas não cobram. As provas de residência não cobram tanto as doenças negligenciadas. Que doenças são essas, professor? A leishmaniose, a malária, doença de chagas, não são doenças, a esquistossomose, principalmente aquelas que causam hepatos plenomegalias, febris. Então, eu trouxe aqui uma questão para a gente ver. Vamos dar uma olhada nela para a gente não perder tempo, que é para isso que a gente está aqui. Então, a questão do INEP de 2017, que fala de um homem de 27 anos, sem histórico de doenças prévias, proveniente da zona rural. Então, de epidemiologia até agora, só que veio da zona rural. Procura atendimento médico por apresentar febre e fraqueza há 10 dias. Então, são 10 dias de evolução. Então, não é tão crônica assim, né? É uma coisa, talvez, intermediária, associadas à dor abdominal. Ao exame físico, observa-se paciente emagrecido, com palidez cutânea mucosa, sem quiterice, então está anictérico, com hepatosplenomegalia e linfonodos cervicais palpáveis. Opa, tem linfonodos. Observa-se ainda a ausência de acite, então não tem o acite, nem circulação colateral, e de edema de membros inferiores. O resultado do demograma completo revela pancitopenia. Preste atenção nos dados, marque com teu lápis. Quando você fizer a prova, eu não vou cansar de falar isso nunca, a gente não vai falar, marque os dados principais. Vocês não vão errar mais questões desse jeito. Por quê? A resposta está nesses dados principais. Se eu tenho pancitopenia no hemograma, se eu tenho pancitopenia no hemograma, o quadro clínico descrito é indicador de qual dessas quatro doenças. Então, hashtag A, vamos lá, vota no WhatsApp quem acha que é uma esquistossomose mansônica. Hashtag alternativa B, hashtag B, quem acha que é uma leishmaniose visceral. Hashtag C, quem acha que é doença de Chagas. E a hashtag D, hepatite viral delta, a única que saiu aí das doenças negligenciadas, né, entre as alternativas, mas será que podia ser hepatite D de Durval, hepatite delta? Então, votem aí, vamos ver o que que eles estão marcando aqui, né? Boa! Outra excelente pergunta, tá? E vamos, pessoal, vamos tentar manter o 100%, hein? Então, ó, pra quem entrou agora a nossa interação é pelo WhatsApp, fechou? Hashtag e a alternativa que você acha que é a exata. Tá gostando aqui da nossa live? Pode colocar sugestões, elogios, críticas pelo chat do YouTube que a gente vai estar olhando, beleza? Mas vão votando aí, pessoal, e deixa eu ver se a produção já vai liberar os resultados. Sirius, pessoal, continua votando ou finalizamos as votações? Fechamos as votações, vamos ver qual alternativa ganhou, tá? Vamos lá, tranquilo, lembrando que se você acha que a alternativa A, hashtag A, alternativa B, hashtag B, alternativa C, hashtag C, ou alternativa D, hashtag D, questão de infectologia despenca, tá? Vamos lá, tranquilo, lembrando que infecto pode cair em qualquer cadeira. Então, ginecologia obstetrícia, por exemplo, vulvovaginite, úlcera genital, doença inflamatória pélvica, pode cair e despenca na pediatria. Então, aquela criancinha com diarreia, a infectopediatria, as doenças congênitas, tudo isso despenca e na cirurgia também, tá? Cai muito. Então, vamos lá, pessoal, temos o resultado? Sim, vamos lá, libera pra mim o resultado dessa questão do Durval, foi lavada de novo, hein? O pessoal deve estar mandando muito bem. Dessa vez, a alternativa mais escolhida foi a alternativa B, com 88,1%. Quase ninguém voltou na dede do Durval, e vamos ver, Durvalito, o pessoal mandou bem ou não? Pau, o pessoal tá mandando muito bem, tá todo mundo muito afiado em infectologia, porque são questões que, na verdade, elas espelham aquilo que a gente tá esperando de uma doença negligenciada. Então, neste caso, a gente precisa lembrar de algumas características da questão que vão chamar a atenção. Então, primeiro ponto, não é uma doença crônica. Quando eu falo numa esquistossomose mansônica, por exemplo, que alguns foram falar, nós estamos pensando num paciente que teria a CIT, se fosse crônica, que teria um padrão de edema de membros inferiores, e ele não tem. E eu não tenho pancitopenia na esquistossomose mansônica aguda. Então, o chistossomo, ele não leva pancitopenia. Então, qual que é o grande gatilho dessa questão? A palavra pancitopenia. Porque quando eu falo em pancitopenia febril, num paciente de zona rural, se for numa área endêmica ainda, você tem que lembrar da leishmaniose visceral. Então, essa é a resposta. A leishmaniose visceral é a nossa alternativa de resposta, porque eu tenho pancitopenia num paciente que tem, provavelmente, um figão, um bastão, quando eu faço o exame. O exame físico, ele já mostra isso, ele tem uma hepatosplenomegalia. Então, é um paciente com um quadro clássico de leishmaniose visceral. A gente tem que ter um mosquito na região. Então, não basta só eu ter a alternativa. Mas aqui, quando eu estou falando em INEP, ele está colocando várias doenças negligenciadas para que você faça o diagnóstico diferencial. Então, você que vai fazer depois o nosso curso, você vai ver que nas aulas é exatamente em cima disso que a gente trabalha. Então, nós procuramos aquelas questões que são mais frequentes e a gente faz uma comparação entre elas naquilo que é cobrado para vocês. E dentro dessa cobrança, você vai aprender a fazer o diagnóstico diferencial entre as doenças que têm coisas parecidas. Quer dizer, toda doença infecciosa, ela vai dar gânglio? Não. Mas toda doença que dá gânglio, dá pancitopenia com fígado e baço alto? Não, não vai ter isso em toda doença. Então, a gente tem que entender que na doença de Chagas, por exemplo, eu não teria hepatosplenomegalia com pancitopenia ainda que fosse Chagas agudo, que é raro da gente ver, mas a gente pode ver em alguns casos. E no Chagas crônico, a gente vai ter problema cardíaco, problema intestinal, a gente vai ter problema de musculatura não relacionada a figão, a bação, a pancitopenia. E, por último, hepatite delta. A gente tem que lembrar que vai ter epidemiologia daquela região de Lábrea, daquela região do Amazonas, onde a gente tem muita hepatite delta e não vai ter também uma pancito. Geralmente, eu vou ter uma alteração de fígado, mas sem baço tão aumentado. Eu vou ter outras características que falem a favor de uma hepatite mais crônica, alguma coisa que esse paciente não tem. Então, nesta situação, o que você tem que prestar atenção? Falei em leishmaniose, lembra de pancitopenia febril, num quadro que não precisa ser de meses, ele pode ser de dias, mas num paciente com uma doença grave que vai morrer se não for tratado. É isso aí, né, Elícia? Abre o teu microfone e fala um pouquinho comigo aí. Perfeito, Duval. Só porque você pediu para abrir... Eu já tinha aberto o microfone, acho que eu aprendi, né? Está na metade da live e eu aprendi. Sabe o que eu queria que vocês lembrassem? Da parte lá da epidemiologia, das doenças de notificação compulsória. Gente, isso cai todo ano, então não esqueça, principalmente nessa área aí de infectologia e também coisa de negligência, maus tratos, estupro, suicídio, isso vocês têm que saber na ponta da língua, hein? Só para lembrar, gente, anota aí para vocês estudarem. Tchau, tchau.